Fala, você que está aí com fome e clicou nesse vídeo para matar a sua fome. Eu sou a sua salvação. O prato de hoje chama Mata Fome. Beleza. Tripé colocado. Vamos lá, qual dúvida você tem, amor? Primeiro eu quero saber qual que é o prato misterioso. Não, não é prato, não é xícara. Ah, é xícara. Ah, está ali as xícaras. Está ali aqui? Está ali aqui que eu toquei no lugar. Você pega uma xícara, certo? Pega duas que eu vou querer também. Calma, é melhor você ver primeiro. Pode ser que você não queira. Estou ficando cada vez mais curiosa. Cadê o leite em pó? Leite em pó. Boa, leite em pó. Agora, Todd, tá ali? Já estou vendo o Todd. Você pega um leite em pó da sua preferência. Pode ser leite de caixinha, Fábio? Pode. Ele precisa arrumar um fantochezinho. Lembra do... Lembra que ele está colocando a mão. Palmirinha. Aí você pega a... Faca. Já ouviu isso da faca? É muito bom. Gente, acessa aí. Palmirinha, faca. Escreve assim, vai achar. Aí... Coitada, ela já está pancada, sabe? Palmirinha velha. E aí, ela esquecia o nome disso daqui. Da faca. É. Só isso. Não é velha. Só esquece o nome disso. Bem tranquilo. E aí, gente, você pega a... 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 Daí o bichinho olhava. Faca. Faz várias vezes durante a receita. E aí, gente, ó. Para você não quebrar o chocolate, vou ensinar uma técnica, ela faz. Você pega a... Faca. Aí você esquenta a faca. Ah. Aí... Esse é o que é bom. Não, muito boa essa técnica. Você esquenta a faca. Aí que ela vai cortar. PÁ. Ai, quebrou, gente. Ou seja, uma técnica muito boa, mas não funciona. Parece o nosso vídeo da borracha líquida. Igualzinho. Quem não viu a borracha líquida, veja aqui em cima. Bom, voltando. Você põe duas colheres cheias de leite em pó. Ou então, você põe leite. Normal. Isso aqui serve para quando você está com uma ponta fome e já é 11 horas da noite e você quer dormir de barriga cheia. Tá. Simplesmente esse é o objetivo. Já faz outra xícara, eu vou comer. Você vai comer mesmo? Ai, meu Deus. Eu vou gravar. Agora não. Agora não. Não, tem o que ver. Ai, meu Deus. Aí você pega. Não, não é muito bonito. Mas até aí eu também não sou muito bonito e você gosta de mim. Ai, meu Deus. E aí já dá para ver que você não tem muito, né? Achei que você ia falar, dá para ver que você não tem muito bom gosto. Eu ia falar isso, mas você ia jogar contra mim. Aí você põe o tanto de... O tanto de toddy que você quiser. Se você gosta mais do curso, põe mais. Beleza, beleza. Aí eu indico, gente. Tá ridículo esse vídeo. Eu indico você usar essa bolacha aqui. Ai, não sei. Tem uma dessas. Tu já viu eu comendo isso? Já. Tem aberta? Tem. Vou pegar água aqui na bica. Então, você vai querer? Você já sabe qual que é. Ai, meu Deus. Tudo cai. Não tem mais aberta? Lembra que a gente fechou com aquele super modo de vedação? Ali, amor. Ah, aqui. Se tiver aberta, você pega o meu aberto. Então, você já conhece esse prato peculiar. Você vai querer esse? Não. Ó, falei, gente. A senhora gosta de mim. Ó. Fica uma beleza. Aí agora vem a parte. Não, a gente precisa até de um zoom aqui. Ô, câmera girl. Por favor. Segura aqui. Você tem que filmar essa parte. Tadá. Deixa eu ver como ficou. Ó. Ó. Aí eu requer um pouco de fiabilidade. Você tira a colher. Filma aqui, ó. Ó. Aí você... Faz uma... Ai, caralho. Sopinha. Olha. Viu? Tá vendo? Ó. Isso é mata-fome. Ó. Veja aqui. Hum. Filma aqui. Essa é... É muita... Tá dando certo? Ó. 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 Você tem que pegar um pouquinho junto da aguinha. Entendeu? Olha aí. Hum. Hum. Levantar. Hum. Olha. Ó. Pega a aguinha. Tem que ensinar o pessoal porque ele não sabe. Pega a aguinha. E ó. Hum. Tá vendo esse barulhinho? Fica mais nojento. Entendeu? Hum. É isso, gente. Já deixa o like aí. Mesmo que você tenha ficado com nojo, deixa o like. Se inscreve e veja os próximos vídeos aí do Velejar Vida Gourmet. Aqui você aprende as melhores receitas. Tá bom? Não vale dormir com fome. Tchau. Hum. Vamos ver. Provou? Provei. É bom. Viu? Tem gosto do quê? Mata fome. Gosto de Nescau. Com o quê? Com bolacha com o gênero? Tá bom. Tchau. Tchau.